Vamos lá meus amigos a mais um vídeo do canal Fala do Leão sempre trazendo tá papai as notícias do Clube do Remo Pra você meu amigo e pra você minha querida amiga Azulina Galera no primeiro comentário fixado vai estar o link da NBET91 Clica nesse link aí, se cadastre e aproveite a promoção do bônus de 100% no seu primeiro depósito Teve uma galera aí papai que apostou no novo horizontino que dele uma peia na mucura né E ganharam uma grana valendo aí fazendo as suas apostas pela NBET91 Então meu patrão e minha patroa, faça igual esses nossos amigos aí Se cadastre na NBET, o link tá aqui no primeiro comentário fixado E você ainda ganha esse super bônus aí no seu primeiro depósito Um bônus de 100% pra você sair apostando aí Você que entende de futebol, né É muito fácil ganhar aqui pela NBET91, beleza? Apostou, ganhou, a NBET pagou Deixa eu ver se tá gravando aqui essa parada Porque agora eu gravei um vídeo de quase 20 minutos E não tava gravando aqui a câmera, beleza? Mas tá tudo certo Pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário Ative o sininho das notificações aí Deixa seu like Pessoal, você tá esquecendo de deixar o like Você tá vendo o vídeo, mas não tá deixando o joinha Vamos que vamos Eu não peço nada de pix pra ninguém Só peço o seu like Que é muito importante Deixa seu comentário aí que a gente tá sempre respondendo aí Né pessoal, sempre dando também o joinha no seu comentário Vamos que vamos, não se esqueça da inscrição Tá pessoal, a gente tá chegando a quase 9 mil inscritos É, vamos que vamos, vamos pra cima fazer o canal Fala do Leão a crescer cada vez mais Graças a Deus estamos chegando aí a 9 mil inscritos Beleza pessoal? Bora começar esse vídeo aqui Tá galera É, até anteontem, ontem eu tava vendo Né, o vídeo do nosso amigo Nicolas Correia Lá do Remista Culto Né, um canal muito bom do Clube do Remo Né, quem quiser dar uma visitada lá Se inscreva no canal do nosso amigo Nicolas Né, um canal muito bom Que também tem notícias diárias Né, do Clube do Remo Tá galera Então, ele fez um vídeo É, falando sobre a declaração Do seu Rodrigo Santana Né cara Porque, é, ele mesmo deu a declaração seguinte Que ele já chegou Né, que ele achava que o Remo poderia trazer o empate Desse jogo Né cara Como é que pode um técnico ter um pensamento desse Derrotado Um pensamento desse Fracassado Porque o time do Remo tá precisando de vitória Entendeu? O time do Remo tá precisando de vitória E, pela limitação do Figueirense Se o Remo tivesse um time Mais ou menos Dava pra gente ter trazido a vitória O Figueirense é fraco, cara Com todo respeito à instituição À torcida dos caras Mas o Figueirense é limitadíssimo Né E eu sabendo Tudo bem que o nosso também é Mas eu sabendo que eu vou jogar contra um time limitado Né, jamais Ele tinha que ter entrado com esse pensamento De empatar o jogo Né É inadmissível Já não basta, né As besteiras que ele fez Já não basta Porque pra mim, cara A máscara desse cara já caiu Né Quando a gente Quando o clube do Remo contratou esse técnico aí Tudo bem, né, cara Ele arrumou um esquema Que o time melhorou um pouquinho Teve algumas vitórias Mas, cara Esse técnico, na verdade Ele nunca ganhou um título na vida Nunca ganhou um título na vida Entendeu? Ainda chega Para um clube como o clube do Remo aqui Né, que tem gestores Diretores fracassados Diretores pequenezes Aí já era Né, cara Aí se contamina totalmente Porque, né, ele deixou bem claro que é só mais um técnico fantoche para essa diretoria Né, porque as burradas que ele fez de manter cachoeira De colocar um cara improvisado na zaga como o Afonso, que é um cara fraquíssimo Tendo, tendo zagueiro na reserva como o Lídia, que inclusive fez até gol Entendeu? Então, né, somando mais essas burradas que ele fez, ele ainda vem com esse pensamento medíocre de empatar o jogo contra o Figueirense Tirou o cara que estava mais atacando ali, que era o Diogo Alves, que veio do Cascavel Não estava sendo tão brilhante, mas era o cara que estava sendo mais eficiente no segundo tempo Tirou ele Nessa entrevista aí do Rodrigo Santana Só declarações fuleiras Desculpas esfarrapadas Né, o que tu falou, Rodrigo Santana Foi nada mais nada menos que Desculpas esfarrapadas Entendeu? Que ficou bem claro Que não é tu que está escalando esse time aí Né, porque se for tu, cara Tu é burro, cara Tu é um cara limitado, sinceramente Entendeu? E tem mais uma No decorrer dessa partida aqui, não tinha porquê Né, tu manter o mesmo esquema Por aí, tu mostra que tu é um cara limitado Porque dava pra te ter No decorrer do jogo, vendo que o Figueirense não elasse as Coca-Colas Não tinha necessidade do Remo jogar com três zagueiros Né, analisando o jogo depois Não tinha necessidade do Remo jogar com três zagueiros E ele provou que é um cara limitado Ele não mudou o esquema Né, fez essas burradas Mantendo o Ítalo na frente Improvisando Afonso Mantendo o Cachoeira Foi o jogo das burradas Né, pessoal? E vou falar mais uma vez Pra mim, a máscara desse cara caiu Caiu porque é mais um técnico fantoche Sem personalidade Que já entrou no sistema Tá, pessoal? O sistema podre que tem dentro do Clube do Remo Essa que é a verdade Tá, o Remo vem fazendo uma campanha Irregular Né, são oito derrotas Oito derrotas Seis vitórias E um empate Né, é um time que oscila É um time que não consegue engatar três vitórias Né, o que que eu vou elogiar do Clube do Remo? Tem gente que fala aqui Ah, tu só vem criticar, tu só fala mal Mas o que que eu vou falar bem? Né, cara? Do Clube do Remo Não da nossa instituição Mas dessas porcarias que estão aí afundando o clube, cara Não tem como falar bem E ainda contrata um cara Que infelizmente É só mais um fantoche Porque não é ele que tá escalando esse time aqui Entendeu? Ficou bem claro aí Né Que não é ele que tá escalando Porque foi burrada atrás de burrada Nesse jogo contra o Figueirense Né, eu não acredito que um cara desse Não tenha um leque de opções Né, porque deu certo em alguns jogos Ele não pode mudar o esquema 3-4-3 Pra outro esquema Pelo menos no decorrer do jogo Você tá vendo que o time é fraco no ataque Não tem necessidade de tu usar 3 zagueiros Na minha opinião Então, ele é limitado Ele tem que ter um leque maior de opções Pra não decorrer no jogo contra esse Por exemplo, contra o Figueirense Ele mudar, cara, alguma coisa Ele não pode se limitar a só uma coisa Né, e somado às burradas que ele fez Entendeu? Então, o pouquinho de confiança que eu tinha No Rodrigo Santana, por ele ter melhorado um pouquinho o time Né, e ter arrumado um esquema Mas só que agora só é esse esquema Ele não muda mais nada Né, e eu perdi totalmente a confiança Porque ficou bem claro Que ele tá sendo manipulado Infelizmente E não é ele que tá escalando Esse time aí Ficou provado nesse jogo aqui Entendeu? Então, ninguém me tira da cabeça Que infelizmente Ele é só mais um boneco de ventríloco Pra essa diretoria fracassada E foi o fim da picada Essa declaração dele aí Que eu vi Ontem ou anteontem Não tinha nem reparado Ah, a gente Vinha com Querendo trazer um empate Não sei o que Que pensamento é esse, rapaz? Que trazer empate o que, rapaz? O Remo tinha que ir com o pensamento De vencer a partida Tu tá no clube do Remo, meu irmão Tu não tá nesse estimeco Que tu treinou, não, cara O Remo é grande, cara Como é que tu pode entrar Com o pensamento de empatar A porra de uma partida, velho? Eu só não comentei isso aqui Porque eu não tinha visto Essa declaração Né, pífia desse cara Essa declaração de fracassada Desse Rodrigo Santana Entendeu? Então ele perdeu O pouquinho de crédito que ele tinha Eu não confio mais nesse cara Entendeu, pessoal? Entendeu? Pô, se tu tivesse pelo menos um time Bem treinado Com jogadores bons Né? Até dizia Né, cara? Mas Com um time limitado desse Felizmente fica complicado Fica complicado Né? O cara Entrar com o pensamento ainda De De empatar a partida, meu irmão Aí, velho Aí é o fim da picada pra mim E sinceramente Eu não confio nesse técnico mais Nem um pouquinho Beleza? E ainda o clube do Remo É o time que Mais Ressuscita times Que tão lá embaixo Times que vem ruim O Figueirense vinha de Quatro partidas sem vencer O que aconteceu? O Remo Fez O Figueirense ressurgir E de quebra Ainda chegaram no G8 Né, cara? O Remo tá há dois anos Há dois anos Sem entrar no G8 Cara Isso é uma vergonha Entendeu? Isso é Isso é uma vergonha Pra nós aí Sabe, cara? O Remo É O Remo Com certeza Essa galera aí Nessa diretoria Vai inventar um troféu Entendeu? Porque o Remo Tá indo no caminho De novo De ficar no meio Da tabela, cara Né? O Remo Tá indo nesse caminho A novela Tá se repetindo Entendeu? A novela Tá se repetindo E daqui a pouco Esses fracassadas aí Vão inventar O troféu É o meio da tabela Porque é só isso Que o Remo Conquista O meio da tabela E pra esses diretores Do jeito que eles Pensam pequeno Isso daí é um título Pra eles Isso é um título Ficar sempre No meio da tabela E é o que tá se desenhando Que vai acontecer esse ano Aí mais uma vez E não vou duvidar Desses caras ainda Acharem um bom resultado Isso pro Remo Ou inventarem um troféu O Remo Campeão do meio Da tabela Eu não vou duvidar nada Que esses caras inventam isso Entendeu? Então tá se desenhando aí O Remo ficar mais uma vez No meio da tabela Desse campeonatozinho fraco Muitos times fracos aí Chega da cala no olho Vê essa série C Eu acho que essa foi Uma das Das séries C Mais fracas que eu já vi Sinceramente Entendeu? Então esses caras não tem A mínima competência De montar pelo menos Um time Arrumadinho Pra gente conseguir pelo menos Entrar no G8 Sendo que há dois anos Do Remo não entra Né cara? É complicado Sobre os quatro jogos Que tem no clube do Remo aí Eu vejo muito O remista mais otimista Que aqui a gente fala a verdade A gente fala a realidade Pelo desempenho do nosso time aí Que não engata três vitórias No campeonato É um time que oscila É um time que no critério De desempate Também na tabela Tá ruim Saldo de gol negativo Se você for puxar O critério de desempate do Remo Tá horrível Tá pessoal? Tá horripilante Entendeu? Então tem muito torcedor aí Dizendo que o clube do Remo Pra ele se classificar Três vitórias Um empate Eu já não acho isso Três vitórias E um empate O Remo vai E fica Com 29 pontos 29 pontos No final da primeira fase Vários times vão ter Não é só o clube do Remo A gente vai olhar Vamos olhar pro critério De desempate O Remo vai perder Só de saldo de gol O Remo tem menos cinco Se eu não me engano Ou menos seis O Náutico tá abaixo Se eu não me engano Tá com cinco saldo De saldo de gol Entendeu? Ou tá zerado Mas tá acima Tá na frente do clube do Remo No critério de desempate E o Náutico tá Abaixo do clube do Remo Entendeu? Então O Remo tem oito vitórias Mas tem seis derrotas Só tem um empate Se você for pesquisar O critério de desempate Do Remo É horrível Horrível Essa que é a verdade Então eu não posso contar Com 29 pontos Vamos ser realistas Vamos ser realistas Não posso contar Com 29 pontos O Remo joga Contra a Aparecidência No próximo jogo Depois joga Contra o Confiança Lá fora Tá pessoal? Depois joga No Mangueirão De novo Com o Londrina E joga Contra o São José Lá fora Tá pessoal? Eu vou falar A verdade pra vocês O que eu acho aqui Eu tenho Quase certeza Não totalmente Né? Que o Remo Vença o Aparecidência Esses outros jogos aqui Principalmente Confiança e Remo Remo e Londrina Cara Eu vou ser sincero Pra vocês Eu não asseguro Que o Remo Vença Essa partida Entendeu? E se caso O Remo Vencesse essas três partidas E ficasse Pra de repente Conseguir uma classificação Contra o São José Né? Aí do que Que a gente Ia ter que depender? Regar O pé da planta Que o São José Praticamente Já tá rebaixado Aí a gente Ia ter que confiar Em quem? Nessa diretoria De fracassado Essa mesmo Que fez O Remo Ser rebaixado Podendo Regar o pé da planta Contra o Confiança E não fizeram E fizeram o Remo Ser rebaixado Entendeu? Então se a gente ficar Se Esses caras Me surpreenderem E vencerem Aparecidência Confiança E Londrina E ficar Pra decidir o jogo Contra o São José Aí é que é o meu medo Que a gente vai depender Da diretoria Né? Rolar aquele aqué Que você já conhece No futebol Contra O São José É esse que é O meu medo Né? Esse na verdade É o último medo Porque Sinceramente Cara Tem jogos Dificílimos Dificílimos aqui E Com o desempenho Do nosso time Né cara Sinceramente Eu acho Né? Que tá se desenhando Como eu falei O Remo Ficar no meio Da tabela Que pra esses caras Da diretoria É um título O jogo que eu tenho Tirando do São José Que já vai tá rebaixado O jogo que eu tenho Quase certeza Com o Remo Vença É contra a Aparecidência Porque contra a Confiança E Londrina Eu não tenho Eu não tenho Essa certeza Você sabe que aqui Eu não tapo O sol com a peneira Eu vou sempre Falar a verdade Né? Eu sei que Tem remistas Que ficam chateados Ah tu tá secando Não pessoal Não é secar Eu sempre quero o melhor Pro nosso clube do Remo Entendeu? Então eu tenho que Falar a verdade Pra vocês aqui Entendeu? E vocês no fundo No fundo vocês sabem Que é verdade O que eu tô falando aqui Entendeu pessoal? Então Né? Esse negócio De 29 pontos Pra mim não existe Ou é 4 vitórias Tá pessoal? Ou Bye bye Segunda fase Da Série C Tá pessoal? Essa é a minha opinião E tem torcedores Que acho que Até com 28 pontos 28 é que não dá mesmo Cara 28 é que não dá mesmo Né? Tem muita gente Ah tem A pontuação de corte Mas lembre-se Meu amigo Vários times Vão ficar com a mesma Pontuação do clube do Remo E em critério de desempate O Remo praticamente Perde em tudo Em tudo Para os outros times Tirando que tem time Que tem jogos a menos Né? E a última lembrança Que o Remo Ainda tá Com 19 pontos Pra não ser rebaixado Tem que completar Os 22 pontos Né? Lembrando isso aqui Beleza pessoal? Então Né? É 4 vitórias Ou é nada Esse negócio de 3 vitórias 1 empate 29 pontos Esquece Esquece Que não vai dar Né? O Remo chegando A 31 pontos Né? Já dei a minha opinião Com esse time aqui Com o desempenho Que a gente vê Jogadores Desplicentes Técnico aí Que é fantoche Que não escala o time Que tem que ser escalado Né? Fica complicado A nossa situação Cara Vamos ser sinceros Né? Fica complicado A nossa situação Torcer Mesmo sabendo dos problemas A gente vai Torcer Mas dizer que eu acredito Nessa diretoria Entendeu? Nesses jogadores Ou nesse técnico Eu não acredito mais Cara Eu não acredito Mas Não vou tirar o direito De você acreditar Mas a gente Tá alertando aqui Né? Porque Tá difícil A nossa situação E mais uma vez Eles vão ganhar A diretoria Vai ganhar esse título De clube do Remo Campeão do meio Da tabela Que pra eles Isso é Um orgulho Né pessoal? Então Valeu aí Se inscrevam no canal Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau